Fala galera do YouTube, beleza com vocês? Aqui quem fala é o Wesley da R3 e olha quem tá de volta rapaziada Conseguiu o suporte da GoPro, vamos voltar com o canal aí né, que já tava mais do que na hora E hoje vou comentar com vocês a minha nova aquisição né Como vocês já viram aí, estou de Street Triple 675, 2016 barra 17, modelo 2017 Ou seja, o último ano dessa belezura, porque saiu de linha pra entrar a 765 Que é muito mais cavalo que essa, que essa já é bruta pra caramba velho E vou comentar, o vídeo de hoje vai ser sobre como eu cheguei nessa moto Nossa Wesley, mas você foi de Triumph, porra cara Tem XJ6, tem Hornetão aí de 100 cavalos como todo mundo fala Como todo mundo fala né, são motos de custo benefício Que a Honda é mais barata, peça, essas coisas Porque eu não peguei uma Hornet, porque eu não peguei uma CB650, porque eu não peguei uma XJ É isso que eu vou falar pra vocês hoje O porquê escolhi a Street Triple, da Triumph Bom, quando eu vendi a R3, o canal era sobre a R3 pra quem tá chegando agora Por isso que o nome é Wesley R3, porque eu tinha uma Yamaha R3 E quando eu vendi a R3 Foi pra juntar o dinheirinho pra conseguir comprar uma 600 Minha primeira 600 Eu nunca tive uma 600 Eu sempre comecei, minha primeira moto foi uma Phaser 250 Aí depois eu fui de Ninjinha 250 Aí eu comprei a R3 Fui subindo devagarzinho de potência né, cavalarias, vamos dizer assim E... Galera, eu pensei muito, esse tempo que eu fiquei sem moto O canal ficou parado, eu pensei muito Andei em motos de amigo Amigo que tem XJ6 Amigo que tem Hornet Fui em loja Andei em CV650 Andei na MT07 E... Mas o meu foco realmente era uma moto que tinha entre 3 e 4 cilindros Por causa do Horn A R3 era uma moto que andava pra caramba Mas não tinha Horn E... Aí eu queria uma moto que tinha esse Horn Aí eu falei, vou de 600, uma 3 ou 4 cilindros E fui pesquisando Andei na XJ galera A XJ é uma moto excelente Muito confortável É uma moto realmente tipo... Custo benefício Cara, é uma moto... Beleza, é forte pra caramba Dá 200km por hora aí, anda bem Tem um som lindo E na cidade Dá pra andar nela tranquilo Só que... Ela peca pelos seus 77 cavalos, né? Se eu não me engano Tem 70 cavalos aí Redondão Por uma 600 é pouco, hein rapaziada Ah, e eu já... E também tipo... Por estar muito tempo No mercado já Sem ter inovação nenhuma A XJ Sem ter um grafismo novo Sem ter um painel novo Sem colocar uma tecnologia nova nela Balança dela É a balança de ferro Parece a balança da Phaser 250 Acho que é da nova Phaser 2018 Agora até mais bonita que a dela Sem renovação no visual, né? Aí já descartei ela Literalmente Da minha lista de pesquisa É uma moto também muito visada A XJ hoje em dia Muito youtuber tem, né? Ficou famosinha assim Mas... Descartei ela por causa disso É uma moto básica Só tem um motorzinho 600 lá Que berra pra caramba Berra bonito Mas... Descartei ela por causa disso Não queria uma 600 só pra isso Só pra berrar Aí eu fui na Hornet Uma moto que faz tempo Que tá fora de linha já Mas é uma moto Bem consagrada, né? Todo mundo ama ela Por ser realmente forte E... Ah, cara Eu realmente não gostei da Hornet Andei nela Andei na Hornet Com um amigo meu Ela anda muito bem em alta Cara Vira um monstro em altas Só que... Cara Saídinha de sinal, velho Pô Sai igual Sai até pior do que a R3 Que eu tinha Entendeu? Então você desanima um pouco Por conta disso Não ter nenhuma Não tem nenhum torque Nenhum mesmo, rapaz Tipo Só em alta Aí eu falei Putz Eu não vou ficar andando na cidade Em giro sempre alto Porque eu vou gastar gasolina Ou vou morrer dentro da cidade Andando em giro alto, né, velho? Não queria moto Pra isso Aí um amigo meu Tinha uma Tiger 800 Aí eu fui pesquisar Sobre a Triumph Ultimamente A Yamaha Aqui em São José dos Campos Que é a minha cidade Saiu Não tem mais Yamaha Com o cenário Yamaha daqui Ela simplesmente Abandonou São José dos Campos E saiu Não tem mais com o cenário Yamaha Foi um dos motivos também Que eu ter Nem pensado em pegar a XJ Por raiva da Yamaha Ter saído daqui E chegou a Triumph Aqui em São José Então aqui em São José Tem uma concessionária Da Triumph Aí eu comecei a pesquisar Sobre as motos da Triumph Cara Preço de pastilha Preço de óleo Preço Tipo Manutenção básica É até mais barato Do que uma Hornet, cara Você vai ver o preço Da pastilha da Hornet É uns 150 reais Essa aqui é 120 reais Cara Chega a ser até um pouco Mais barato Então Tipo Pra manter uma Triumph Excelente, cara É o mesmo preço De qualquer 600 Só que o problema Da Triumph É se você bater a moto Né, rapaziada As peças dela É muito caro Muito caro mesmo Um paralama dianteiro Aqui Olha aí o Hornet Então Um paralama dianteiro Aqui É 1500 reais Paralama dianteiro Se você bater E Então Tipo Falei Putz É só tomar cuidado Mas pra manter a moto É excelente É uma moto boa Aí eu peguei Procurei uma loja Achei uma moto Vendendo aqui em São José A única que tava vendendo Em São José Eu comprei E fui na loja O cara deixou andar nela Cara Quando eu andei nela Eu falei Putz É essa moto Não se compara Não se compara Rapaziada Você andar numa Hornet Andar no XJ Depois andar na Street Você vai ver a diferença De qualidade de moto Que tem O chassi dela É de alumínio A balança dela É de alumínio Ela é uma moto Extremamente leve Por ter 675 cilindradas E rapaziada Os 3 cilindros Realmente dá muito Mas muito mais torque Do que eu vi na Hornet Rapaziada Velho A moto tem muito torque Se você tuxar a mão De primeira e segunda Assim Sem apertar embreagem Só tuxar a mão Cara Ela vai levantar a frente Sem pensar Então Quem não tem experiência Com moto Nunca andou de moto E quer pegar uma dessa de primeira Eu não recomendo também Viu rapaziada Porque é uma moto Bruta Não é a toa Que ela tem um freio Brembo Já vem a Aerokeep De fábrica Pra segurar esse monstro aqui Porque é uma moto Boa Levinha Não tem que reclamar Gostosa de andar O banco dela É feito em gel Freio Aerokeep Pinça de freio Brembo Você já vê a qualidade Da concessionária Da marca Não da concessionária A qualidade da marca Aí eu peguei Fui lá na loja Andei O motinho tá boa Pá Fechei o negócio Sem pensar E tô feliz Pra caramba Essa é a nossa Nova moto do canal Foi desse jeito Que eu cheguei Andando em motos Não ouvindo O que o pessoal fala Entendeu Se eu fosse Ouvir o que o pessoal fala Eu tava de XJ Ou de Hornet Entendeu E não estaria com Uma beleza dessa Aqui De uma Triumph Mano Que moto gostosa Antes de comprar Suas 600 Ande numa Street Triple Ande em qualquer Outra moto Não vai pela cabeça Dos outros não Entendeu E é isso aí Rapaziada Era pra falar Um pouco sobre a moto E o pessoal Tá cobrando eu Pra fazer um vídeo Mais longo Eu vou fazer uns Vídeozinhos mais longos Sim rapaziada Eu tô devendo isso Porque o canal Tá voltando aos poucos E o suporte da GoPro Chegou agora Eu tô fazendo mais um teste Também do suporte Pra ver se ele não vai vibrar Se a filmagem Não vai ficar vibrando Pra vocês E é isso aí Rapaziada Próximo vídeo Tem sobre consumo Da moto A ponteira Se aumentou o consumo Ou não E é isso aí Olha rapaziada Pra acabar o videozinho Aí ó Se liga nesse som É isso aí rapaziada É nóis Deixa aquele like No canal lá E se inscreva Quem tá chegando agora Por favor É nóis É nóis